Fizemos este programa, um programa muito forte, é um programa inclusivo, um programa para toda a população, um programa que abrange todas as nossas freguesias, um programa que vai para todo o tipo de pessoas, mesmo pessoas portadoras de deficiência podem visitar-nos, um programa que vai para as escolas, o FOLI vem às escolas, mas nós este ano também vamos com uma forte programação às nossas escolas. As pessoas poderão procurar óbitos pela sua literatura, pela sua criatividade, pela diversão, pela animação, mas acima de tudo que venham ouvir o que é falar de poder, e o poder é uma palavra muito forte, é uma palavra muito abrangente e nós durante 11 dias iremos debater a palavra poder na sua essência.